Uiai, ai, ai, ai Uiai, ai, ai, ai Niblina, vem com algo novo que vai te fazer suar Se concentra na dança, menina, e se liga na hora que o Denis tocar Niblina, vem com algo novo que vai te fazer suar Se concentra na dança, menina e se liga na hora que o Denis tocar Ela, ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão, pertinho Ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão, pertinho Destravando, sorrindo, curtindo meu som Ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vai descendo, vai, vai subindo, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Ui, ai, ai Neblina vem com algo novo que vai te fazer soar Se concentra na dança menina e se liga na hora que o Denis tocar Neblina vem com algo novo que vai te fazer soar Se concentra na dança menina e se liga na hora que o Denis tocar Ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão, pertinho Ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão, pertinho Destravando, sorrindo, curtindo meu som Ela trava, desliza pertinho do chão, pertinho do chão Vai descendo, vai, vai subindo, vai 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 Vai descendo, vai, vai subindo, vai